Rapaziada. Ah, é o Oswaldo. E aí, rapaz? E aí, meu patrão? Rapaziada, tamo aqui com o Homem. Ó o Homem aqui, ó. Do meu lado, ó. Vou ter que dar um jeito nele e vamos atrás da namorada. O Homem vai ser preso, tá? Atrás da namorada pro Homem, porque... Ô, Oswaldo, dá pra ter três, quatro não, Oswaldo. Só uma tá bom, tá não? Bora, bora, Oswaldo. Embora. Bem curto. Ó, Oswaldo. Pretendente, Oswaldo. Tem que ser bonitinho, Oswaldo. Não vamos atrás de uma judiada não, tá? Vamos atrás de uma 0KM aí. Sei que é difícil hoje em dia, mas vamos atrás de uma. Senhorita. Quantos anos a senhora tem? Eu tenho quantos anos. Olha, deixa eu fazer uma pergunta. A senhorita... A senhorita é de igreja? Já deu pra 2050 homens? Eu vou ter que fazer um drama. Oswaldinho, Oswaldinho. Primeiramente, Oswaldinho. Dá um 360 nela. A skinzinha dela é bonita. Diremos que é bonita, tá? Para de fugir, cacete. Fica com ele, então. Ó, briga aí, caralho. Ó, briga aí, porra. Ele não é teu amigo? Então fica com ele. Ó, briga aí, caralho. Tô atrás da namorada pro Oswaldo, caralho. Moça, é o seguinte. Me ouça. Ouça-me. É, você está vendo esse gnomo branco de face linda e esbelta na sua frente? É, esse lindo rapaz de 1 e 30, que traz de uma moça bonita, que faça academia, seja de igreja e outra. Que tenha tido, no máximo, um namoradinho. No máximo. O que a senhora, o que a senhora me diz, o que a senhora me diz sobre ele? Oi, então. Eu vou ter que estar recusando. Quê? E aí, Oswaldo? Sou comprometida. Oswaldo, se fosse você o da Rádio 2, tapa nela, tá? Como é que, como é que você nega um homem? Um homem, né? Moleque não. Um homem. Eu sou, eu sou comprometida. Que do caralho, meu amigo. Tu já ouviu isso? Que isso, Patrick. Que isso. É, Oswaldo. Cancela, Oswaldo. Vem, vem, vem. Cancela, Oswaldo. Pelo amor de Deus, Oswaldo. Pátria, aloprou demais, Oswaldo. Oswaldo, ó cara aqui igual tu, Oswaldo. Beca, para de botar esses rap bosta aí, Beca. Não, não, não. Oruan, Oruan. Vem, Oswaldo. Não, não. Oruan. Vai se foder. Menina escuta Oruan. Pelo amor de Deus. Qual é, Oruan? Duvido de você cantar uma senhora autotune, pai. Uma ilha diferente. Ela é recheada de mistérios. Dá o fora, dá o fora. Não, não vale um real essa aí. Não vale um real. Cuida. Eu te chego no Tik Tok. Entendi, ó maldito. Entendi que tu me segue, rapaz. Uh, Oswaldo, lá vem uma. Ana. Ana? Ana, Anastácia. Puta, nome. Você curtiu esse nome, Oswaldo? Ai. Vira perigo, vira perigo, Oswaldo. É, hey girl. É, this is my, my friend. Oswaldinho. Rony, Rony Oswaldo. Oswaldinho de mel. Entendeu? Como é que busca? É Cher? É... He... He... He Cher... Girlfriend... Very, very sexy. And very beautiful. And very... And very... Safado, entendeu? Ela tá escrevendo alguma coisa? Eu não tô vendo no chat não. Eu fui banido do chat. Ih, rapaz. Cancela, Oswaldo. Cancela. Não, não. Cancela, ela tá moca pra mim. Cancela. Ó, Oswaldinho, 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 Oswaldinho. Aquela ali, ó, já tá no encontro. Mas cê sabe que cê ganha, né? No Charme cê ganha. Chega nela e dá um sorrisão, Oswaldo. Ei, peraí, ó. Não sou gringa não, tá? Ih, rapaz. É duas, Oswald. É tesourada, Oswald. Aqui, sai daqui, Oswald. É duas, é tesourada. Sai, foge, foge. Essa aí... Essa aí vai querer usar um... Vai querer virar o Doutor Bugi ganga na cama. Vai querer virar o Doutor Bugi ganga na cama, Oswaldo. Dá certo, não. Opa, minha querida. Cê tá vendo esse cara aqui, ó? Esse lindo homem de braços fortes, de 1,30. E esse sorriso avassalador. Então, é o seguinte, é... Ele tá querendo dar um tempo na pista, sabe? Ele tá atrás de uma menina de igreja, tá pra academia, assim, sabe? A menina do bem. Que seja compromissada com o rapaz, tá entendendo? Aí, o que cê me diria, assim, sobre ele? Cê curtiu o rostinho dele? Curti, já conheço a peça. Ih, Oswaldo... Que isso, Oswaldo? Ih, Oswaldo, foi goleada já, hein, Oswaldo? Essa aí já tá com o coração na mão, Oswaldo. Posso não, Oswaldo. Ele já é comprometido, não? Com quem, Oswaldo? Com quem, Oswaldo? 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 Eu vou contar pra ela, hein? É, você pode... Podia ter gravado, mas eu confio no meu amigo, tá? Não, eu não confio em você, não. Cala a boca. Você não confia em mim? Confio, não. Eu tenho a função de que toque dela, então. Ih... Enfim, Oswaldo, essa mentirosa, caloniadora... Deixa ela pra lá, tá? Eu não tenho... Se não tiver a certeza que é você... Ih, Oswaldo, é veveco, Oswaldo. Ih, Oswaldo. É veveco. É veveco, né? Cavalei três pernas. Não, vem cá! Vem cá! Vem cá! Foge! Cara, Oswaldo... Que é isso, rapaz? Eu tô igual a... Ixi, tem de tudo, viu? Ô, Oswaldo, essa aqui você vai ter que sustentar ela, tá, Oswaldo? Não consegue ter uma internet boa. Suas condições permitem, Oswaldo, você sustentar uma mulher? Então... Então passa, Oswaldo. Passa, passa. Oswaldo, eu acho que... Que você tem que cadastrar, rapaz, um Tinder pra você, rapaz. Porque... Sinceramente, assim... Essas mulheres desse servidor aqui estão muito fracos, Oswaldo. Só mentirosa. Já namora. Pobre. Que é isso aí? Tava com saudade, viu, Oswaldo? Vixe, Oswaldo. Até com essas aí tu tá se envolvendo, Oswaldo? Ei! Caralho! Fala da puta! Você tá se envolvendo com... Lembra? Renato Cariani, Oswaldo? Ô, gatinho, deixa o Oswaldo atacar, deixa. Obrigado. Oswaldo, ataca, Oswaldo! Vou cantar pra tua mulher, viu? Sai, esquizista. Sai daqui, ô esquizofrênica, mentirosa. Oswaldo quer dar um papo pra vocês. Não. Ah não, olha o tarado que tá aqui no chão. O dinossauro te bat tudo de novo. Se você não ficava parado não, viu? Oi, Yama. Oi, Yama. Que desgraça, bicho. Sai daqui, corno. Sai! Ô, Dino, vai nesse aqui, porra. Ó, Oswaldo. Compre aqui, ó. Compre aqui, ó. Ai, eu só sei do Pix. Tá cara, hein? Eu nem falei o preço. Ó, moço. O Oswaldo quer dois, tá? Tá. Pra ele vai ser de graça, porque... Uuuui, Oswaldo. Deixa, 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 deixa. Quem é esse, esse filha da puta que tá botando o som de diarreia, esse filha da puta que é esse maldito? Ô carrinho do homem, diga os sabores aí. Napoleão, frox, mousseri, leite compensado. Nossa senhora. No assunto sério. Pera aí, Oswaldo. Quem é que tá no banheiro? Quem é o corno que tá aqui? Quem é o maldito? Tá cagando no chão, desgraçado, no meio do banheiro? O ambiente não tá muito agradável, o cheiro não tá muito bom, mas vamos conversar aqui mesmo. Ó. É o seguinte. E... Eu não vi nenhuma que se encaixe nos seus padrões. Tá sinceramente precário. Precário a sua situação, sabe? É porque você é um, você é um patamar muito alto, bicho. Aí não, não... É difícil achar um, entendeu? Puro Oswaldo, você é um homem de grande, velho, velho. Meu amigo, tava cagando o pé, né? De novo, velho. Tá... Meu amigo. E já qualitado? Tá, não. Pera aí, eu morro aqui intoxicado, baitona, sai daqui. Assim, rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui, sabe? Nós buscamos, incessantemente, pela pretendente certa. Mas, pelo visto, pelo visto, não há mulheres à altura do homem, tá? O homem... E aí? Quem foi que chamou Oswaldo de gay, rapaz? Eu confio que nós vamos achar a mulher certa, a que combine com você, Oswaldo. Não essas meia boca vendedora de sorvete, mulher que tem namorado, mulher que fica mentindo...